Mas Renato, falando dessa comparação, dessa analogia entre o Bitcoin e Jesus, é porque o Bitcoin teria sido concebido sem pecado, né? Tem a questão do trilema lá, você podia explicar isso? É porque Jesus diz que ele é a verdade e o diabo é a mentira. E o Bitcoin é a máquina de verdade. O Bitcoin é uma máquina de consenso de dezenas de milhares de computadores, tanto nós quanto mineradores, colocando muito dinheiro a cada segundo e quem mentir perde dinheiro. Como assim? Quem mentir perde dinheiro? Quando um país... O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Ou uma família ou uma empresa dá certo? É se vale ou não a pena ser vagabundo, não é isso? Se um país valer a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vai se comportar como? Ah, entendi. Como vagabundo. Recursos naturais. Zaire ia ser o melhor país top do mundo e o Japão ia ser uma merda, não é isso? O Japão não tem terra, não tem água, não é isso? O Japão não tem recursos naturais abundantes? Não é desgraça, não tem nada, não é isso? O Zaire tem tudo e é um inferno. Por quê? Instituições. Se você enfrentar um processo criminal no Japão, a chance de você ser condenado é de 98%. As pessoas não querem responder para o processo criminal num sistema desse, não é isso? Você acha que qual a possibilidade de você ser condenado criminalmente e você matar alguém no Brasil? É de menos de 10%. E se você for preso em flagrante, você satisfizer os requisitos, você tem direito de sair em liberdade. Porque o 121 simples é afiançável, não é isso? Vale a pena matar alguém no Brasil? Dá pena a situação? Vale, não é isso? Mas diz que a cada 10 assassinatos, a maioria nem descobre que é o que matou. Pois é, pelo amor de Deus. É que... É isso. Mas qual a coisa do trilema lá? Que você sempre pode ter só em qualquer moeda, em qualquer sistema, duas coisas, você tem que abrir mão de outra e no Bitcoin tem as três. Uma das demonstrações de que a Revolução Francesa, esses processos de secularização, são satânicos é a promessa do que é impossível. O lima da Revolução Francesa é o lima do impossível. É uma coisa lá do pessoal, como é liberdade, como é... Liberdade, igualdade e fraternidade. É possível você ter absoluto os três? Eu posso ser absolutamente livre e igual? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre pra ser desigual, não é isso ou não? Isso faz sentido pra vocês? Sim. É simples isso? É lógico. Isso, então é uma mentira. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. É um trilema. Pra ter mais de um, você tem que ter menos dos outros, não é isso? Você só pode ter absoluto um, é o médio dois. Existe o mesmo trilema na hora que você vai fazer qualquer sistema de custo, tempo e segurança, não é isso? Velocidade. O americano adora dizer isso. Isso não existe bom, rápido, bom, rápido e barato. Você quer bom ou barato ou rápido, em absoluto. E pode ser médio dos dois, não é isso? Isso acontece também com as criptomoedas. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for bom e barato, não vai ser rápido. Se for barato e bom, não vai ser rápido. Perfeito. O Bitcoin em sua escala original, ele se concentra na segurança. E nas escalas subsequentes, na Lightning, na Liquid, nas sidechains, eles se concentram em outros aspectos que você pode utilizar pra fins específicos. Eu posso, por exemplo, agora lhe transmitir uma fração de centavo que eu não consigo através do Pix com Bitcoin e você paga nada. Inclusive sem controle nenhum de governo e ninguém pode me impedir. O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível pra um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Eles conseguem impedir comunicação de rádio? Isso não é um defeito? A gente tá na mão na internet pra poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça. Como muita gente fugiu da dezenas de casos, eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilorinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram pra Portugal. Não eram uns fodidos. O cara que quer viver de assistência social vai pra Luxemburgo, pra Holanda, pra Alemanha, não é isso? Os caras que foram pra lá eram Bitcoiners. Porque Portugal tem uma política de isenção maravilhosa pra quem tem Bitcoin e o custo é baixo. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin na cabeça deles. Gravaram a senha num papelzinho que tem um passphrase na cabeça e levaram do país. Eu posso transmitir pra você por SMS, por carta, a transação. Uma transação assinada é um cheque... Não sei se você lembra se era um cheque cruzado. É um cheque que só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, do sistema do Bitcoin. E que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro pra tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Eu posso te mandar pro rádio. Já houve, inclusive, transmissão aqui no Brasil. Pessoal utilizando a Lua como satélite de... Teve Otto, Márcio Gandra, uma galera fez isso. De mandar milhares de quilômetros com rádio de fundo de quintal. Eles vão proibir a utilização de rádio no Brasil? Eu consigo mandar Bitcoin por ondas de rádio? Sim. Mas isso também não é um argumento só contra o Bitcoin. O cara que opera na Bolsa, você fala... Ah, nossa, tá operando na Bolsa, mas se o governo cortar a internet, você se ferra aí. Todo mundo se ferra se cortar a internet, não é só o Bitcoin. Pois é. A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí um conceito de biologia. A capacidade de suporte é de 1.800. Quantas pessoas tinham nesse país há 200 anos atrás? Ah, poucos milhões. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo e em 48 horas volta a escravidão voluntária. A gente vendendo o filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Não, não. Vai voltar a escravidão ou não vai? Acaba o feminismo em 48 horas. Em 24 horas acaba o feminismo e em 48 horas as pessoas começam a vender o filho como escravo. Você prefere seu filho morrer de fome com você ou ser escravo em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Mas então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Porque quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não. A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma plaga solar conseguem. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia, tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite Elon Musk, não tem satélite da Hilgs. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com satélite que está fora do controle do Brasil, né? Da Hilgs. Tem satélite já estacionário, o pessoal da Amazon está fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não usa a internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como é que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém para comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Rádio, você pode ter um rádio. Como é que eu transmito o Bitcoin por rádio? Você vai dizer a transação. Você vai dizer a transação ou dizer as palavras. A log, aquele log talk? Você pode dizer ou você pode bater pá, 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 pá. Código Morse? Também. Inclusive você pode botar seu Bitcoin em um cartão perfurado, a pessoa sabe previamente a pés-férias, você manda um cartão por qualquer pessoa. Mas é muito trabalho, né? É, existe um trabalho. A questão é que na hora que você está num país, na hora que você está num país com controle de capitais, isso é remunerado. O ouro chegou a valer um terço do preço daqui na Venezuela. Você conseguia tirar o ouro fácil da Venezuela? Você consegue hoje chegar lá e sair com 4, 5 quilos de ouro? Você chegar no aeroporto, você vai tomar pau e ainda perder o ouro, não é isso? Sim. Pois é. É, na situação dessa, melhor ter Bitcoin e ter esse trabalho ou ter ouro. Se o cara achar um monte de dólar no seu bolso lá, você não vai sair com o ouro... Não é isso? Você prefere atravessar com o cartão perfurado ou com um monte de bolo de dólar no aeroporto? Hein? Sim. E Renato, por que a mentalidade do... A questão da desvalorização do Bitcoin, que uma hora ela está em 16, 22, sai para 60, cai para 16... Você lembra que a gente conversou que o preço é uma informação? Aham. Eu falei alguma coisa aqui que você não sabia? Muitas coisas. Então, a maioria das pessoas não sabe as informações ainda, nem o que é Bitcoin, não é isso? Uhum. E como a maioria das pessoas não sabe o que é Bitcoin, não existe um preço definido, porque a informação ainda não se difundiu, não é isso? Então, hoje ela é só uma coisa especulativa. Hoje o Bitcoin é um ativo especulativo. Mas também é uma moeda oficial de vários países, como a República Centro-Africana, como El Salvador. El Salvador é, inclusive, um exemplo do que Bolsonaro prometeu que ia fazer e não fez. Lá não teve um dia de máscara, lá não teve um dia de vacina obrigatória, lá não teve um dia de escola fechada. E a economia não caiu nem um ano, não é isso? Fez o que Bolsonaro disse que ia fazer. Limpou o Supremo, todos caíram fora demitidos. Meteu na cadeia 1% da população, não é isso? O que ele fez lá. Ele fez o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, não é isso? Mas ele não se fudeu lá, velho? Se fudeu? Estou por fora. Eu acho que a última pesquisa deu 89% das pessoas defendendo ele, não é isso? Quando ele botou o Bitcoin como parâmetro da moeda deles lá, desvalorizou muito logo em seguida. O dólar também é moeda oficial lá, ele tem duas moedas oficiais, você pode satisfazer, inclusive tem cantão na Suíça, Tsug, que aceita todos os tributos em Bitcoin. Existem países que vão no ato, existem vários países que você paga e você recebe um passaporte, você compra cidadania em Bitcoin, você compra residência na Suíça em Bitcoin. Esses países se lascaram atraindo um monte de bilionários para lá? Tsug se lascou recebendo o Bitcoin como tributo? Mas se desvalorizou a moeda, ele perdeu o valor. Depende se ele ficou exposto ou não, você pode aceitar a moeda e não manter ela em carteira, você pode aceitar e ter um gateway que ele faça o red, não é isso? Você pode segurar essa moeda para o longo prazo. A questão que eu estou lhe dizendo é exatamente essa, eu não estou com Bitcoin por causa da valorização financeira, eu não me preocupo com isso, isso é uma consequência. Eu estou no Bitcoin porque qualquer outra alternativa é você financiar um brega pedófilo, você financiar a prostituição de seus filhos, você financiar o diabo, você financiar uma ditadura de exceção, você é comparsa deles inferior moralmente, inclusive a eles. Então tu tem Bitcoin porque tu não quer estar envolvido com... Minha mão suja de sangue de inocentes, não é Estado, é Estado de exceções totalitárias. Por exemplo, se esse Bukele realmente fizer o que ele está prometendo e lançar um Bitcoin bond, por exemplo, um título que pague 6% ou 7% em dólar fixo ou metade do que o Bitcoin subir, talvez eu comprasse esse título, você não compraria não? Não sei o que é isso. Um título, se ele quer um título de um estatal que é lastrado pelo governo e que pagaria um mínimo aí de 6,5% em dólar ou metade do que o Bitcoin subir, e se o Bitcoin dobrar, você ganha 50% em dólar no ano. Você não compraria um título desse? Se ele botasse metade do dinheiro em scroll com o Bitcoin, no ano que o Bitcoin subisse, ele pagaria a valorização do scroll, ele não pagava nada e no ano que o Bitcoin caísse, ele pagava o que geralmente paga o título da lá. Não, entendeu? Para ele é só ganhar e ganhar, não é isso? E aí E aí Tchau, tchau.